Finalmente chegou o monitor em 360hz aqui no Brasil, senhores! Imagine você passar 15 dias assistindo jogos, partidas de Valorant e durante esse período você ganha pontos e esses pontos simplesmente você pode trocar de graça por Valorant Points. Pois é, isso é possível! Apenas assistindo a live do Veloso na Booyah você ganha pontos a cada minuto assistido e pode trocar por Valorant, RP de LOL, V-Bucks e muito mais! E ainda te digo mais, se você passar mais tempo você pode resgatar teclado, mouse, um celular e até mesmo uma moto automática, a Honda PCX 150 cilindradas. Quer saber mais detalhes? Basta digitar booyah.live barra Veloso digita lá nos chats como ação ganhar assiste o vídeo explicando detalhes de como funciona tudo isso aí e olha só essa loja veja tudo isso aí que vai ganhar participe! É de graça! São mais de 25 mil reais de recompensas todo mês! Aplausos 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 se já chegou inteiro, né? Não chegou quando é feito. O bom é que você comprar pela internet é que se tiver algum BO, você simplesmente pede pra devolver. E você não paga nada por isso. Ai! Beleza! Eita! Que louco, velho. Chegou nada, Deus é nóis. Chegou essa paradinha aqui, que eu acho que é pra você conectar na mesa, né? Chegou um teclado. É um teclado isso aqui? Não, não pedi teclado. Ah, não. Isso aqui é os carros, né? Uma capa do Batman. Não, isso aqui é pra botar no fundo, né? Não vou ficar mostrando isso aqui não, porque... E vamos pra que importa mesmo? O que é o monitor? Olha o tamanho do bicho. Deixa eu ter cuidado com a coisa que eu vou colocar na minha mão aqui. Aí o prejuízo aqui vai ser enorme. Olha o tamanho do elemento. E aí? Ah, divertindo. Rocks play 360hz. O MS, FastPS, DisplayPort, Visual Blind. Olha o fundão O fundão tem essa luga aqui da Rob Que eu vou tirar porque eu não vou avisar E vou logo adiantando Aqui acende Aqui uma luz Vai acender de várias cores Que você pode configurar para o monitor E tem essa última parte aqui do monitor Que eu vou mostrar para vocês antes de montar E mostrar logo o montado Que é o suporte O suporte é gigante Você vai encaixar aqui na base Só para vocês terem ideia Olha o tamanho quase do meu braço todo Ou seja, você tem que ter uma mesa considerável Para manter esse suporte aqui Porque se for uma mesa pequenininha Realmente Você não irá conseguir Para ocupar todo o espaço, teclado e mouse Então pronto, já mostrei o inbox Vou mostrar ele montado Vou botar aqui com o vidro Ele montado aqui na mesa E vamos para a gameplay testar E ver se vale a pena Esse monitor E trazer 60 Hz Aqui está o monitor Já montadinho Deixa eu mostrar aqui para vocês Como é que ficou a base Já vendo que eu falei A base de profundidade Ele é bem grande Você tem que ter uma mesa bem considerável Tem algumas funções aqui Pode subir até o teto Até o teto não, né? Pode subir, você desce ele aqui Ele tem uma função limpa Ir lá para cima Ir lá para baixo E tem a opção de virar Se você quiser Você pode virar ele Olha como ele fica bonitinho Principalmente a galera que usa Como segundo monitor Vira assim Mas se o cara comprar Um monitor de 360 Hz Para usar como segundo monitor Realmente O cara está com bala na agulha Se você quiser virar para cá Não tem como A posição que eu mais gosto De usar o monitor Principalmente para jogar valor É botar todo ele para baixo E puxar ele um pouco mais para cá, né? Aí eu fico Com a visão Mais para cima Mas a questão é questão de gosto A questão de gosto A profundidade que você vai ficar É questão de gosto Outra coisa que eu quero mostrar Para vocês aqui no fundo Está vendo aqui no fundo Tem uma logo da ROG Da ASUS Ela fica Sai numa luzinha, né? Brilhante Tem como configurar essas cores aqui Se você baixar o software Porém como ela vai ficar aqui no aparelho Eu não vou enxergar ela nunca Eu vou deixar ela assim mesmo Mas se porventura Você tiver uma mesinha aí Que você queira que seus amiguinhos Vejam seu monitor brilhante Aí você baixa o software da ROG Configurando o jeito que você quiser Olha, o FS aqui está rodando 360, 390, 400 Quando chega aqui, ó Aí diminui 280, 310 Meu PC ainda não aguenta Não roda com os bonecos andando 360 Hz Mas as primeiras impressões que eu estou tendo É que eu estou sentindo bem mais fluidez na tela Meu está acostumado com o monitor de 240 Hz 1240 Hz para 144 Eu já senti uma diferença Considerável não tanta quanto 60, né? Quando você sai de 60 e vai para 144 A diferença é absurda Quando você sai de 144 e vai para 240 Você sente diferença Não no início, mas depois Porque teve uma época mesmo Que meu monitor de 240 Hz Voltou para 144, né? Nas configurações Eu senti diferença Eu não estava entendendo o que aconteceu E quando eu fui ver É porque tinha abaixado de 240 para 144 O de 360 agora eu estou sentindo diferença Apesar de estar batendo lá seus 330 e abaixo para 290, 280 Depois sobe para 340 Tem algumas regiões do mapa Mais linda que chega a 280, 290, 400 Hz Estou sentindo uma fluidez melhor Quero ver como vai se comportar as habilidades Vou testar agora no mata-mata E vou jogar uma partidinha aqui Para vocês verem como é esse jogo Como é jogar no monitor 360 Hz E vou dar a minha opinião aqui para você Se vale a pena fazer o upgrade Ou não para jogar mais lavante Está rodando aqui a 310, 320 Hz Aparentemente está mais fluido Se você fizer esse movimento aqui Tipo assim A diferença não é tão gritante Acho que esse é o ponto, né? A diferença não é tão gritante Mas tem diferença sim E olha que não está rodando a 360 FPS aqui Está na faixa dos seus 310 Está batendo 320, 316 Agora aumentou para 340 E a diferença já é igual Porém é algo tão gritante, cara Pronto, pronto Acabei de sair de uma partidinha aqui Joguei mata-mata Joguei uma partida personalizada aqui Para testar a fluidez do monitor Aqui no Valorant E vou falar aqui algumas considerações bem rápidas Que eu acho que são essenciais Primeiramente, o que é Hz? Para quem não sabe, Hz É a taxa de atualização de quadros por segundo Do monitor Então a diferença A maioria dos monitores do mercado são de 60 Hz Existe um monitor de 144 Existe um monitor de 240 E agora o mais atual Que é o de 360 Hz Nesses jogos de FPS, né? Você ter um monitor com a taxa de quadros muito superior Acaba te dando vantagem sobre os outros players, né? Por quê? Porque o jogo fica muito mais fluido Você consegue ver o agente correndo De uma forma muito mais suave Do que você veria Se fosse apenas de 60 Hz Só vai aparecer agora na sua tela Uma demonstração da diferença de quadros E um monitor de 60, de 144, de 240 Você vê que o de 60 é absurdamente inferior, né? Onde você vê os 144 já havia uma diferença E agora de 240, 360 você vê uma leve vantagem Ah, Veloso, e sua experiência? Você que jogava no monitor de 240 Vale a pena pegar um de 360 Hz? Olha, as mudanças, elas são muito suaves É lógico que eu jogando agora no monitor de 360 Hz Eu vejo uma diferença muito boa Tá muito mais suave o jogo Tá muito mais liso Porém, a diferença não é tão gritante Em relação a um monitor, por exemplo A diferença de um monitor de 60 para 144 Eu creio que se você tiver um monitor de 144 Hz Se você quer migrar, né? Você tem uma taxa de atualização maior Eu creio que se você pegar um de 360 Você vai sentir uma diferença gritante É porque os meus olhos estão acostumados Com um monitor de 240 Hz Então eu não senti tanta diferença assim Mas tem diferença sim O jogo fica muito mais fruto Fica muito mais bonito E se você tiver condições de investir Faça investimento Quanto custou esse monitor, Veloso? Quanto você pagou e quem te enviou? Primeiro, eu não recebi esse monitor de ninguém Infelizmente, comprei na Kabum O valor dele está em torno de 6.5 mil reais no Brasil 6.500 reais no Brasil Se você pagar a vista Se você pagar parcelado, dá em torno de 7 mil reais Na Pichal estava mais barato Eu acho que estava com 6.200 reais na Pichal Só que eu comprei na Kabum Porque eu estava com crédito lá na Kabum Então acabou saindo mais barato O monitor do que realmente ele é Existe uma opção também Que é o monitor da Ace Eu descobri recentemente Que tem um monitor de 390 Hz na Ace Só que esse 390 Hz É como se fosse um overclock Eu não sei como é que funciona Porém, ele tem taxa de 360 também E é até mais barato Do que esse monitor aqui da ASRock A ROG e a linha game da marca ASUS A princípio, as minhas empresas impressões A qualidade da tela é muito boa Tão equiparado quanto a da Bank A da Bank 240 Hz É o monitor preferido, né? Dos ProPlays Inclusive nos grandes campeonatos Você só vê o monitor dele E se você chegou até aqui Por favor, deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo daqui Pra você que veio aqui Só pra ver o monitor Aqui é um canal de Valorantes Tá bom? Eu posto contudo de Valorantes Se você quiser ver mais detalhes Do meu setup Das coisas que eu posto Basta me seguir no Instagram Que está aparecendo aqui na tela ArrobaVilosoGabriel Lá no Twitter também Eu posto atualizações Pessoalmente no Valorantes Mas no Instagram É mais minha vida pessoal mesmo Coisas dos bastidores Que eu posto nos Stories Todos os dias Tá bom? Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau